Rodada NBA, começando, chozeiros, e hoje a gente vai falar do Golden State, porque hoje o Carlos tá maravilhoso, e olha só quem tá aqui comigo, hoje tá Guilherme Giovanoni, hoje deu treino do Gabriela, mas tudo bem, eu sei que eu fui mal falado no último vídeo, mas tá tudo certo, o Jamar do Cariano tá tudo bem. Bom dia, Guilherme. Então, bom dia, Bruno, eu estou aqui com ele, ó, com ele, porque já que ele não tá em quadro, a gente sente saudades, porque ele estava realmente jogando muito, e se ele não ficasse fora esses joguinhos aí, ele entraria na briga do MVP aí, né? Mas acho que agora já tá um pouquinho mais difícil, tá lá a Jokit e o Embidão, acho difícil fugir desses dois nessa temporada, mas vamos falar do que tá rolando, porque o Embidão tá jogando pra casa. Caramba, pra caramba, Carolina, pra você. Aqui a gente tem o... quando vai falar, a gente dá um alerta, que é que nem no Big Brother falar. Ah, Guilherme, você não pode falar isso, Guilherme, volte. Aqui a gente tem o aviso. Eu até vi um... esses dias saiu a lista, e na lista da briga pro MVP, eu até computava nessa briga, mas eu ainda acho que tá muito forte pra Embid e pro Jokit. Eu acho que ainda mais pro Embid do que o Jokit. O fato do Embid ter ficado fora 18 jogos, isso vai pesar. Eu acho que vai pesar bastante aí na votação. O Lillard tava bem nessa briga, mas daí o Portland começa uma no cravo e a outra no cravo e a outra no cravo. Não, quer dizer, na ferradura, na ferradura, na ferradura. Eu nunca sei se o cravo é o bom, se a ferradura aqui é o bom, né? Mas o Portland tá danado, aí já complicou pro Lillard também. Acho que deveria dar pro Curry. Acho que deveria dar pra ele, só porque eu gosto dele. Gente, vamos começar do jogo dele de ontem? Vamos inverter aqui? Porque assim, não foi um jogo nada a ver, tá, gente? É um jogo que eles ganharam de quase 40 pontos aqui. Só que ele fez 42 pontos em menos de 3 quartos. Cadê ele aqui? 29 minutos, gente. 11 bolas e 3. Aí você pega o número do cara nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos. 3 jogos. Ele meteu 29 bolas e 3. Eu acho que teve time aí que não meteu 29 bolas e 3 em 3. Até agora. Não, até agora. Vai puxar lá o Memphis. A gente não sabe as estatísticas do Memphis. Eu falo. O Memphis tá lá. O Memphis não, desculpa. O Minnesota. Vai puxar as estatísticas do Minnesota. Deve dar isso. Nossa, meu. Que tristeza, né? Eu tô vendo aqui do time que eles jogaram contra. Que é o time do Oklahoma. Nesse jogo, eles meteram 7. O time. Só ele fez 11. Só o Curry. É um fenômeno, mas daí já, né? Vamos aproveitar que nós estamos falando dele. Vai lá, Bruno. Na segunda. A vitória do Golden State sobre o Denver. A vitória do Golden State sobre o Denver. Nessa eu não esperava. Por essa eu me surpreendi. Mas eu acho que ele, quando ele entra no modo Curry, que a gente conhece. No modo MVP, que ele joga pra caramba. E esse jogo tinha um gostinho a mais pra ele também. Porque ele passou o Will Chamberlain e agora ele é o maior pontuador da história do Golden State. Então eu acho que esse é aquele jogo que dá aquele estímulo pro cara. Fala, eu não vou perder esse jogo. Acabei de fazer um negócio histórico. Esse jogo não vai ficar na derrota na minha história. Vai ver quem é a maior pontuadora. Na hora que for ver lá nas estatísticas, vai falar, foi o jogo que ele perdeu. Não. E aí ele meteu 53 pontos nesse jogo. Deitou. Jogou pra caramba. É um absurdo. Eu acho que se a gente tivesse o Klay Thompson hoje, com certeza o Golden State ia estar entre as cabeças. Eu acho que o Curry ia estar brigando pelo MVP sim. É que o time tá com uma deficiência forte aí e também tá passando por uma grande alteração de elenco, né? Então eu acho que isso ajudou bastante aí ao time oscilar. Porque eu vejo que o Golden State ele oscila bastante. Tem jogo que ele destrói e tem jogo que o time não encaixa nada. É muito dependente ainda do Curry. E do Draymond Green, que virou o armador do time, né? É, e posso fazer uma previsão aqui? Ó, tamo em, hoje é dia 15 de abril de 2021. Uma previsão pra temporada que vem. O Klay Thompson volta. O Golden State vai trocar o Kelly Hubb Jr. pra reforçar o time. Aí eu não sei, né? Porque vai depender um pouquinho do James Wiseman e tal. Mas, gente, esse time vai ficar embaçado na temporada que vem. Vai, porque assim, o Kelly Hubb Jr. já, a gente já escuta lá, né? Que ele, parece que ele não aceitou muito ir pro banco, não gostou muito da situação e já criou um climinha meio contra ele. Então, assim, pra que você vai manter um cara desse no time, né? Uma peça de troca boa, você pode trazer um cara que realmente pode ajudar esse time e que venha, eventualmente, até do banco, né? Porque o Klay Thompson voltando. E aí, você já viu esse timinha aí, Bruno? Você já viu esse time que ele fez, né? Basicamente, aquele mesmo time que bateu o recorde de vitória na temporada regular. Não, é um timão. É indiscutível. E eu escutei os rumores que eles queriam, antes de fechar as trocas, eles queriam mandar o Lonzo Ball mais um pique pelo Kelly Hubb. Eu não prefiro nenhum dos três. Não. Não, é largo o Lonzo Ball lá. Tá bom. Eu prefiro ficar sem nenhum dos dois. Eu prefiro ficar tranquilo. Dá pra conseguir coisa melhor. Vamos pensar assim, vai. Exato. Nesse jogo também aí do Denver, a gente teve uma notícia muito triste, porque Jamal Murray, ele rompeu o ligamento cruzado no joelho esquerdo e ele ficou fora da temporada. Uma porcaria, né? Porque o Denver, que tá com um mega time pra brigar ali, final de conferência, talvez até aí chegar na final da NBA, perder uma peça importante dessa. Tinha reforçado o time com o Aaron Gordon, tava jogando bem. E aí eu fico triste, porque a gente, o que mais me irrita, se tem uma coisa que mais me deixa bravo na temporada, é um time bom, um time completinho, perder uma peça importante por causa de lesão. Eu fico revoltado com isso. E te falo mais, desde o dia 12 de fevereiro, o Murray tava com as seguintes médias. 23,8 pontos por jogo, 50% de aproveitamento de arremesso de quadra, 45% de aproveitamento de arremesso de 3 pontos, 94% de aproveitamento de lance livre. Ou seja, o cara vinha voando e nesse período, Denver com 18 vitórias e 8 derrotas. Então o time tava crescendo. Nossa Senhora, uma ducha de água fria daquela... Mesmo que Denver tivesse ganhado esse jogo, ia ser um clima muito ruim no vestiário, péssimo. É, uma peça importante que vai fazer uma falta gigantesca pra eles nos playoffs. Isso não tem nem o que discutir. O Campasso aí vai ter que revolucionar aí pra chegar no mesmo patamar aí do Jamal e conseguir carregar aí o time nas costas também quando precisar. É, e é aquela coisa que a gente fala, né? Vai ter que... Não dá pra colocar tudo nas costas do Campasso e do Montemoris, que são os dois armadores ali do time. Vai ter que cada um aumentar um pouquinho. O Michael Porter Jr. vai ter que ter um pouco mais de volume. O Alan Gordon vai ter um pouco mais de volume. Além desses dois armadores, o Will Barton. Enfim, todo mundo tem que dar um passinho pra frente aí, se quiser, ambicionar a coisa grande. Gary, vamos falar de um cara que é um absurdo. Eu não entendo. Às vezes eu me surpreendo cada vez mais com o Halle Luka. Ou Luka Magic, como o pessoal chama. O que ele fez ontem? Dallas contra Memphis. Ele me fez um game winner mais estranho da vida, já que eu vi na história. E nem ele achou que ele tinha acertado. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu se tinha sido de três pontos, se tinha sido de dois pontos. Foi um negócio nada a ver e ele fez um game winner absurdo, Guilherme. Eu acho que é o primeiro game winner que eu vejo de um cara catando cavaco. Ele meio que catou o cavaco, né? Ele catou o cavaco legal. Ele deu um mergulhão num pé só. Aí foi exatamente o que você falou. Não sabia se estava dentro do tempo, se foi de três ou de dois. E você olha assim, a galera do Dallas até demorou a comemorar um pouco. Porque, tipo, e aí, meu? Valeu ou não valeu essa bagaça aí? Fez a frase do Everaldo. Joga pro alto e reza. Ele estava caindo ali, ele falou, ah, joga pro alto, vai. Se der certo, deu certo. Joga pro alto e reza. Nossa, gente. Mas, caramba. E foi muito engraçado. Mandou muito o Luquita. Não tem o que discutir. Esse é o Leite de Jogador. 29 pontos nessa partida. E é outro time aí que também não vai, né? Vai, não vai. Vai, não vai. Engata e desengata ali. Sobe e desce. É, tá muito irregular. Inconstante esse time do Dallas, realmente, né? Perdeu, acho que foi no domingo, pro Pelicans. Assim, um jogo que é pra ganhar, né? E depois, obviamente. Aí na segunda você vai jogar contra o Filadélfia. Ainda mais ser o Porzingis. Não tem quem marcar o Embiid. Tomaram um chacoalho, né? E ontem não perderam porque, cara, o Grayson Allen, cara, ele fez a partida da vida dele, né? Que 23 pontos, 6 bolas de 3. Só que ele teve dois lances livres no finalzinho pra abrir 4 pontos de diferença. Naquela, antes daquela, exatamente daquela bola do Luca Dante. E ele, que é um cara que tem um ótimo aproveitamento da linha dos lances livres, no jogo ele tava 3 em 3, foi lá dois lances livres. Se ele mete um, pelo menos um empate ele garante e tal. E errou os dois. E aí, deu a chance, né? É aquela coisa, você deu a chance pro cara jogar pro alto e rezar. Você não pode dar chance pra esses caras, né? Esses caras, você não pode dar uma oportunidade pra eles que eles vão aproveitar. Esse é o momento que eles mais gostam. E Memphis tinha feito um baita trabalho defensivo, principalmente em cima do Dante, no primeiro tempo, né? Manteve o Dante com 4 pontos. E aí, tá bom, no segundo tempo ele faz 25, game winner. Resolve o jogo, absurdo. Ele fez um comentário também, o Luca, que eu fiquei pensando depois sobre esse comentário, mas eu acho que eu discordo um pouco também do posicionamento dele. Ele tava reclamando do play-in, você viu isso? Que ele falou que... Ele reclamou, o Mark Cuban reclamou. Que play-in, tipo, você joga 70 jogos pra chegar lá no play-in e se você perder 2, você tá fora dos playoffs. Eu meio que discordo um pouco do posicionamento dele, porque nos playoffs, se você perde 4, você tá fora também. Então, eu acho que acaba caindo no mesmo jogo. É, é porque assim, ele acaba... Eu vou... Eu entendo os dois lados, tá? Eu entendo o lado do jogador, que fica puto mesmo, porque é uma fase a mais aí. Assim, pro jogador não faz muito sentido, né? Isso é fato. Você diminuir, fazer uma série eliminatória, assim, depois de tanto jogo, em uma praticamente uma melhor de 3, é ruim. É ruim porque uma semana ruim que você tá, dois dias mais ou menos, você tá fora. Acabou a sua temporada. Por outro lado, nós estamos aqui e nós queremos ver mais jogo. Exato. A gente tá pra um entendimento. Lógico. Nós estamos do outro lado da moeda, como espectador, como produtor de conteúdo, então pra gente tá ótimo. Então, né, imagina ter uma zebra aí no meio dessa daí. Puta, é, perdeu a temporada mesmo, deu azar. Pra gente tá bom. Pra eles é ruim mesmo. Eu entendo os caras. Bora lá, próximo jogo. Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. O Brooklyn Nets tava sem James Harden, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge. Tinha mais alguém que não jogou aqui, deixa eu ver. O Blake Griffin não jogou também. Tyler Johnson. Eu sei, jogou... Eu gosto de fazer a piadinha, né? Que jogou o Kyrie Irving, recorreco, bolão e azeitona. Né? Mas... E ainda assim, o jogo foi muito pau a pau, né? O Kyrie Irving realmente tá jogando num nível muito alto. 37 pontos. E você tem, óbvio, não recorreco, bolão e azeitona. Mas você teve o Deandre Jordan que fez um ótimo jogo. O Schumann, que é um arremessador, tem aproveitado bem as oportunidades. Bruce Brown. Mas o Philadelphia realmente tem um time que tá bem equilibrado, vamos dizer assim, né? O time com as funções de cada um muito bem definidas. Então é o time do Embiid e nós vamos jogar em volta do Embiid. E o Embiid tem correspondido, né? 39 pontos e 13 rebotes no jogo de ontem. Só isso. Tranquilinho, tranquilinho. E é muito louco. É engraçado, né? Porque você fala assim, ó, não jogou Kevin Durant, não jogou James Harden, Lamarcus Aldridge, Blake Griffin. Mas ainda tem o Kyrie Irving e tem o Deandre Jordan ainda no elenco dos caras, ainda pra jogar. Então assim, o Nets, eu acho que o Nets tá ali. Tá fazendo o básico, tá só segurando ali os atletas pra não machucar ninguém até os playoffs. Vai fazer isso aí. Eu acho que é difícil a gente ver muito o time deles completo jogando alguma partida. Quando a gente vai pertinho ali dos playoffs, eles vão colocar o time completo e aí a gente já sabe, né? É favoritaço, eu acho que não tem nem o que discutir. E ainda além de tudo isso, eu fiquei muito feliz pela forma como o Kyrie Irving e como o James Harden entraram no time. Porque se tinha um ponto que eu batia muito o martelo e eu falava assim, mano, não vai dar certo, é porque o Kyrie Irving, ele não tem um histórico legal e ele é que vai querer mandar no time. O James Harden vai ser a mesma coisa, a bola vai ser só dele. E aí eu achei legal a forma como ele chegar. Eu não sei se é o Kevin Durant, Guilherme. Ou o Kevin Durant deve chegar, ele deve trocar uma ideia tão da hora lá dentro que ele coloca o clima lá e ele explica e faz tudo certinho. Que aí o time entra em sintonia e cada um entende a sua posição dentro do elenco. Isso eu acho massa. Eu acho que ele nem precisa, cara. Eu acho que só a presença do Kevin Durant ali já faz os caras ficarem mais calmos. Porque, assim, cara, é o Kevin Durant, mano. Vocês são craques? Vocês são craques. Mas vocês não são o melhor que o Kevin Durant. Me desculpa. É isso aí. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O cara é realmente um fora de série e joga na boa. Você vê que ele não fala... Tem uns negócios dele com rede social aí que não é muito legal. Mas, tirando isso, é um cara que você, dentro de quadra, faz o dele. O cara é vencedor, decisivo. Então, assim, tem esse ponto e só a presença dele ali já deixa todo mundo mais tranquilo. E aí eles entenderam que, é óbvio, que apesar de eles estarem próximos da média dos 30 pontos cada um ali, mas a hora que jogarem os três vai ser difícil os três manterem essa média. E eles entenderam isso, pelo menos dá essa impressão. E aí fica mais fácil. Eles vão compartilhando a bola. Daí você tá cheio de arremessador que os caras vão ajudar, os arremessadores vão meter a bola. É muito difícil. Hoje eles estão aqui em segundo. Eles dificilmente perdem o segundo ou terceiro lugar, que também não muda muito. Segundo, terceiro aí vão se cruzar, possivelmente, numa semifinal de conferência. A única coisa que muda é um jogo de mando de quadra, mas com esse time, cara, sinceramente, mando de quadra não é a principal preocupação. O problema principal é o que você falou, manter os caras saudáveis. Saudáveis pra chegar no playoff. E aí sim, quem segura esses caras vai ser difícil. Ontem era pra ser um potencial jogo aí de final de conferência, né? É, tem tudo aí pra dar a Filadélfia e Nets na final de conferência do Leste. Porque o Filadélfia tá ali em primeiro. É o que eu acho que é isso que você falou, o Filadélfia vai ficar em primeiro, o Filadélfia tá indo muito bem. E eu acho que o Filadélfia vai ficar entre segundo e terceiro. E eu tô olhando aqui e é muito legal ver a evolução de um time que era uma grande expectativa nossa. E a gente falava, vai dar tudo certo. E aí, de repente, no início da temporada, eu tava dando tudo errado. E aí a gente sabe que a gente precisa ter paciência com o elenco novo, com um propósito do técnico. E aí deu tudo certo. Quarto colocado, Atlanta Hawks. Muito legal. E eles tão indo bem pra caramba. Depois que trocaram de técnico, né? E, óbvio, depois que trocou de técnico, a gente fica sabendo que não tinha um bom relacionamento entre o Lloyd Pierce e o próprio Trae Young, mas com os jogadores em si. E aí entrou o Nate McMillan. Boleirão, né? Bom técnico, técnico de defesa. Ou seja, deu uma ajustada na defesa dos caras. No ataque, bicho. Tem, puta, tem bastante arma. Boa, olha. O Trae Young, o Bogdanovic tá voando. O Gallinari ganhou mais confiança, jogando melhor. Você tem o John Collins. É um time novo e cheio de expectativa. E outra. Teve uma troca aí que foi boa pras duas, pros dois times. Que foi a do Lou Williams com o Rajon Rondo. Rajon Rondo foi pro Clippers. Deu uma ajeitada lá. E o Lou Williams vem pro Atlanta. Cara, ele traz muita qualidade do banco, né? Sem tirar muito protagonismo como ele fazia lá no Clippers. Ele tirava um pouco da bola da mão dos caras. Aqui ele vai ter que tirar mesmo, porque os caras que vêm do banco não tem tanta qualidade assim. No Clippers tinha. Gostei dessa troca aí. Foi bom pros dois lados. Você achou que foi bom pros dois lados? Eu achei. Eu ainda acho. Foi muito bom. Você acha que pro Clippers foi bom? Foi muito bom. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, assim, não, porque no final das contas, o Lou Williams era um cara que quase sempre terminava os jogos. E aí ele ficava há muito tempo com a bola na mão. E o Rajon Rondo, ele consegue colocar todo mundo. Então, ah, se ele não consegue colocar o Paul George aqui porque tá muito marcado, ele vai achar o Kawhi. Ah, o Kawhi era pro Ibaka. Cara, é um cara muito inteligente. Ah, não tá? Beleza, ele mesmo decide. Eu acho que foi muito bom pro Clippers. Tanto que desde que ele chegou no... Desde que ele estreou no Clippers, o Clippers não perdeu, hein? Eu preciso citar esse jogo porque, se não, eu vi os comentários do último rodada, o pessoal fica... Os torcedores do Celtics que falaram que vocês esqueceram do Boston porque o Boston, meu Deus do céu... Gente, o que a gente mais falou aqui, eu e a Gabriela, foi do Boston. E eu nem sei porque vocês estão tão emocionados. Porque, assim, o Boston é o Boston, cara. No dia que ele te dá alegria, no outro dia ele vai te dar uma decepção porque o Boston não tá legal. Eu não tô... Eu já tive que falar tudo aqui nesse rodado. Eu já expressei toda a minha opinião sobre o Boston aqui. Espero que volte mesmo a ganhar várias partidas. Ganhou aí em cima do Portland com o game-winner do Taito aí. 32 pontos do Taito. 24 do Jalen Brown. 21 pontos de Campbell Walker. Mandaram bem demais nesse jogo. Só que, assim, ainda tenho meus receios com o Boston. Acho que o Boston, no momento que eu acho que vai vingar, ele perde sem o menor motivo. Eu não consegui entender esse time. Era um time que eu tinha boa expectativa nessa temporada. É, tá dando uma recuperadinha agora, né? Sequenciazinha aí de quatro vitórias seguidas. É que essa conferência leste tá maluca, né? Lógico, tem os três primeiros lá, que é a Filadélfia, Brooklyn e Milwaukee. Depois é um bololô aqui. Desde o Atlanta até o Chicago, né? Que é o quarto até o décimo, mais ou menos. Você tem ainda ali o Washington um pouquinho. Mas, ó, do décimo até o quarto, tem uma diferença aí de sete jogos. Lógico que agora já começa a ficar um pouco mais apertado. Mas isso aí já foi mais justo, né? O Boston tava lá em décimo poucos jogos atrás, né? E agora a sequência de quatro vitórias já tá em quinto. Podendo aí já, eventualmente, até roubar o quarto lugar do Atlanta. Mas, assim, é um time que tem muito talento, que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, né? Agora parece que eles deram uma acertada, porque eles começam a jogar agora com o Robert Williams, que é um pivô que tinha pouco espaço. Quando tinha o Daniel Thais e o Tristan Thompson. O Tristan Thompson foi pro banco e começou. E o Daniel Thais foi pra Chicago. E o Robert Williams, que é um cara jovem, meio... Do que eu leio aqui, é um cara que tem alguns problemas de foco, de manter o foco. Mas, ganhando tempo, ele tá ganhando mais confiança e tá jogando bem. Parece que deu uma ajeitada aí, defensivamente, no time. Ofensivamente, também, rodando melhor. Mas eu também tô com um pé... Um pé, não. Com dois pés atrás com esse time do Boston. O Porto, a gente já citou, eu acho que foi isso, Guilherme. Não temos mais nada pra falar, só que tem muito jogo. Agora, gente, ontem nós tivemos 12 jogos. Então, a gente vai começar a ter dias assim. Na sexta, 2, 4, 6, 8, 10, 11 jogos. Então, como faltar aproximadamente um mês pra acabar aí. Tem time que falta 17 jogos, 16 jogos. Então, gente, vai ter muito jogo daqui até o final da temporada regular. Obviamente, não vai dar pra gente falar de todos os times, tá, gente? Então, um pouquinho de paciência com a gente aqui. A gente vai falando dos principais destaques. E coloca nos comentários aqui de quem você quer que a gente fale. Daí a gente vai analisar. Se a gente realmente esqueceu um pouquinho dele, pra gente falar. Hoje nós temos um clássico, né? Dois clássicos aí. Um clássico aí que se fosse há três anos atrás, a gente estaria muito na expectativa, que é Golden State e Cleveland. Que esse já foi um clássico aí dos que perdurou aí por quatro temporadas seguidas. E também teremos aí o... Esse é histórico, né? Esse aí já tem uma bagagem de anos e anos de NBA, que é Lakers e Celtics. Dois jogos bons pra assistir hoje. É isso, Guilherme. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser o MVP. Se você acha que o Golden State tem chance ainda de brigar aí pra uma posição boa nos playoffs. Se o Boston vai ir pro play-in, porque tem muita chance. Se o Dallas, o que o Dallas precisa fazer pra melhorar, porque o Dallas tá oscilando pra caramba. Deixa tudo aqui nos comentários. E se a gente esqueceu de algum time seu, fique tranquilo. O Guilherme falou, tem muito jogo e a gente tenta priorizar aí os jogos que tiveram momentos marcantes ou que tiveram alguma característica, algum recorde. É isso. Obrigado, Guilherme. Quer falar mais alguma coisa? Só mais uma coisa. Se você quer que a gente fale de Detroit, de Orlando, de Minnesota, você vai ficar querendo. Porque nós não vamos falar de time ruim aqui, não. Tá bom? Então tá, um beijo pra vocês e se inscrevam no nosso Telegram. Tchau. Tchau.